Quais os tipos de arma que o brasileiro pode ter agora? Quais são permitidas, quais são restritas e quais são proibidas? A galera tá fazendo confusão de restrito com proibido. O civil tem acesso sim às restritas, porém não pode utilizar pra defesa pessoal. Apenas as permitidas que são utilizadas pra defesa pessoal. Existem as restritas que a pessoa pode ter sim, não precisa ser policial nem militar, porém apenas pra manejo de javaporco, ou seja, caçador, apenas pra atirador esportivo que esteja no nível 3, eu vou explicar um pouquinho sobre isso também, e apenas pra colecionador, ou seja, não daria pra você ter um 5.5.6 ou agora né, um calibre restrito como 9mm pra defesa pessoal. Lembrando que quem já tem essas armas, quem já tem pistolas em 9mm ou revólver em .357 Magno, vai continuar tendo acesso a munições e continuar usando. basicamente fechou essa janela pra novas pessoas terem. Eu vou explicar aqui nesse vídeo quais que vocês estão podendo ter agora. E não se esquece de deixar o joinha e compartilhar com os amigos, que eu achei muita gente vai querer saber disso, até porque tá muito confuso, tem muita gente fazendo confusão, principalmente em relação aos restritos. O que que tá permitido hoje? De armas curtas a pistolas ou revólvers, deixa eu só pegar aqui pra vocês terem noção, pra galera que ainda não sabe o que é uma pistola, o que é um revólver, que tá aí na mão. A revólver são aquelas de repetição, geralmente usam tambor, pistola, aquelas que usam carregador com sistema semi-automático e de disparo. Está permitido até 407 Joules, ou seja, o que que atinge 407 Joules? A própria portaria já define ali. O calibre 9mm ele passa dos 407, então ele tá como restrito. Mas de permitido a gente tem o 380CP, que é um calibre que eu achei boa parte de vocês conhecem, né? Quer coisa eu ponho uma fotinha aí pra vocês verem. E tem também o 38 SPL, que tava naquele embrólio, né? Se era restrito, agora está como permitido. Então o 38 SPL, o velho, o bom e velho 3 aí, então aí tá como permitido. E o que for abaixo disso, basicamente? Tem o 30 Luger, só que a gente como não encontra com facilidade aqui, ele seria o calibre permitido mais forte de todos, mas a gente não tem acesso aqui no Brasil, não tem opções. Tem o 22LR também. Meus amigos, eu vou explicar por que que eu fiquei tão decepcionado com esse 22LR. Porque carabinas semi-auto tá restrita. E carabinas de repetição tá permitida. Eu vou explicar isso durante o vídeo. Mas continuando nas curtas permitidas, basicamente é isso. É o 32 SWL, é o 32 ACP, 380, 38, 22LR, esses calibre, a 22 Magno também, em revólver, também está como permitido. Continuando nas armas curtas, agora como restritas. Quem pode ter acesso aos restritos, como eu disse? Os CACs, policiais e militares. CAC é aquele caçador, atirador ou colecionador. Pode-se ter para tiro esportivo no nível 3, ou pode-se ter ali como caçador. Lembrando, caçador não tem nível, e colecionador também pode ter, mas não tem nível no colecionador. O caçador, ele pode ter até 6 armas, sendo duas restritas. E essas restritas podem ser um revólver 357 Magnum, 44 Magnum, 454 Cazoo, .500 Smith & Wesson. Pode ser pistolas ali em 9mm, .40, 10mm, .50 Action Express. São calibres que sim, de pistolas que são restritas, a pessoa pode ter nessas categorias. de armas longas permitidas. Aqui entra uma coisa que é até difícil de acreditar. As de repetição, até 1.620 Joules, ou seja, o 357 Magnum, ele foi classificado como 1.000 Joules. Então, ele é calibre permitido em armas longas de repetição. E repetição, pessoal, pode ser por ação manual aqui, de ferrolho, igual eu estou tendo essa .22 aqui. Pode ser, por exemplo, uma espingarda calibre 12, que aí já é diferente, eu já vou chegar nas 12. Aqui é de repetição também. E também pode ser as carabinas Puma, que vocês tanto conhecem. Sim, a Puma 357 Magnum, ela está como permitida, porque ela é de repetição. Toda vez você tem que reacionar aqui. A semi-alto, poxa, coach, mas eu estudei ali que as carabinas semi-alto, elas são uma subdivisão das armas de repetição, porque você tem que acionar ela toda vez para fazer o disparo. Pois é, pois é, você estudou certo. Só que a legislação foi ao contrário disso. Ao contrário do que está na técnica, eles colocaram ali que todas as armas longas, semi-alto, independente do calibre, pode ser .22LR ou até muito superiores, e isso são restritas. Restrita no caso, como eu expliquei, e vou explicar milhares de vezes aqui nesse vídeo, é que você pode ter sim, sendo CAC ou policial ou militar. Então das longas, desde que seja de repetição, você pode ter o 357 Magnum, 2.22R, que é um calibre que eu não vi aqui no Brasil ainda. Basicamente, um dos mais fortes que a gente conhece hoje é o 357 Magnum. 4440 Winchester, também é calibre permitido, ele tem menos de 1.620 Joules. 44 Magnum, ele já é calibre restrito, porque ele passa dos 1.620 Joules, conforme a portaria. Ah, mas eu então não posso ter o 44 Magnum. Pode, pode sim. Ah, e o 556, o 300 Blackout, pode, pode sim, eles são restritos, mas você pode ter acesso aos restritos. Ah, e o 308 de ferrolho, vamos supor que isso aqui fosse um 308 de ferrolho, de repetição. Ele passa dos 1.620 Joules, ele está na casa dos 3.600 Joules, mais ou menos, dependendo da munição, lógico. Então ele é caracterizado como restrito. Lembrando, restrito não é proibido. A classificação de proibidos está para aquelas armas que você puxa o gatilho e sai tudo de uma vez, que aqui a plataforma não gosta que fala o nome, todo mundo sabe qual que é. Elas, independente do calibre, se for o 22 LR ou outro, elas são proibidas. Acima de 18.000 Joules, se eu não estiver enganado, são proibidas também. O que seria? O 20 milímetros. Isso aqui é 1.50 BMG. É falso, viu pessoal? Esse aqui é apenas um mostruário, não é PCE. Vocês já viram bastante aí no canal do MBT Grips, tem vários calibres populares aqui. Esse aqui é o 0.50 BMG. O 20 milímetros, ele é muito maior que o 0.50 BMG. Vou deixar na fotinha aí pra vocês. Então esses calibres, independente se é de repetição ou semi-alto, eles estão como restritos, porque eles passam os 1.620 Joules. Eu sei que está confuso, pessoal, mas é porque é confuso mesmo a legislação. E agora vai entrar o ponto mais confuso, que a galera está assim, que ninguém está entendendo na verdade, né? Mas é, infelizmente, é o que está lá. A carabina 22LR, esse calibrinho, eu não vou nem pôr adjetivo aqui, esse calibrinho aqui, ele, pessoal, em armas longas de repetição, ele é permitido. Permitido. Mas em armas longas semi-alto, aquela, por exemplo, a 70-22, que todo mundo conhece, ela está como restrito. Então o 22LR, ele é um calibre híbrido. Em armas curtas, pistola ou revólver, ele é permitido. Em armas longas de repetição, ele é permitido. Em armas longas semi-automáticas, ele é restrito. Nossa, falando isso em voz alta, parece que sou a mais idiota ainda, mas é exatamente o que está na lei. E o 357 Magnum, ele também, ele é um calibre híbrido. O 357 em revólver, ele é restrito, porque ele passa dos 417 Joules. Em armas longas de repetição, ele é permitido. Ele é permitido em arma longa de repetição. E pessoal, vocês não vão encontrar 357 Magnum em armas semi-automáticas. Vocês não acham. Por que que não acha? Por conta do culote, da munição do 357, ele não trabalha bem em carregadores, a não ser os tubulares, como assim na Puma, o carregador tubular. Geralmente, quando o carregador vem de cima para baixo, ele começa a dar panes, então vocês não vão encontrar 357 em semi-alto. É muito raro e geralmente não faz sucesso. O que é o substituto do 357 em semi-alto, é o 10 milímetros. Eu já tenho vários conteúdos, eu posso até deixar no final aí para vocês conhecerem melhor. E quanto às espingardas, aqui pessoal, são armas de alma lisa. Então, é uma legislação diferente. Alma lisa quer dizer que ela não tem raiamento no cano. Ao contrário dessa carabina 22, desses 556 que está aqui na mesa, desse 357 Magnum que está aqui, todos eles são alma raiada, eles têm raiamento. Essa aqui não tem raiamento. Por mais que a munição calibre 12 ela atinge ali na média de 3 mil e tantos joules, ela vai ser permitida desde que seja de repetição. Ou seja, de um ou dois canos, que é o caso dessa aqui, ou aquelas pumps, né, que você arma aqui toda vez, que você faz repetição dela. E quanto a semi-alto, aquela regra, toda arma longa semi-alto, agora ela está como restrita. Independente se é 22LR, se é qualquer outro calibre, 308 Winchester, 300 Winchester Magnum, todos esses calibres agora, está na arma longa, essa semi-alto ficou restrita, infelizmente. E a mesma coisa acontece com as espingardas calibre 12, que são restritas. Pô, e aí o calibre 20 gauge, que é bem mais fraco, também está como restrito, infelizmente. Então das permitidas, a que mais dá energia, continua sendo a espingarda calibre 12. E aí que entra o porém. Ah, eu quero uma arma ali para a minha defesa, eu vou procurar pela Polícia Federal, pelo SINARM. Então é algo para ficar dentro de caos ali, para mim me defender. Ou que eu vou enfiar na cintura, no caso, seriam armas curtas, para defesa pessoal. Você vai ter que buscar algumas opções de calibre. 380 CP, se for pistolas, é o melhor que está tendo hoje. 38 SPL, se for revolver, que é de longe a melhor opção hoje que tem para revolver, como permitido. Em armas longas, 357 Magnum, seria a melhor indicação em carabinas, que a gente está tendo hoje, porque ela é de repetição, então ela é permitida. E de espingarda calibre 12, eu recomendaria as pumps, tem bastante conteúdo aí no canal sobre isso. Aí a 22 Zinha, só de repetição, seja por ação aqui de ferrolho manual, seja por lever action, que é igual a da Puma, sim, tem Puma em 22 LR, eu já não recomendaria para defesa pessoal não, seria mais para iniciar no esporte. Pô, e o 22 Magnum? A mesma coisa, se for de repetição, igual essa aqui, está como permitida. Se for semi-automática, está como restrita. Absurdo demais. Pô, e o 556, como que ficou? Mesma coisa, ele passa dos 1620 Joules, ele, na verdade, está classificado como 1700 Joules, a gente sabe que está na casa de uns 1500 Joules, mas enfim, e é semi-automático, continua como restrito. Ele era restrito em 2019, 2020, 2021, 2022, continua como restrito. Pô, e 1338 Lapua Magno de Ferrolho, continuou, era restrito, continuou como restrito. Lembrando, só a CAC pode ter acesso, e policiais e militares também. Eu sei que está confuso pessoal, é porque realmente é confuso, infelizmente, essa lei de laçada não faz o menor sentido, se ouviram, vários especialistas pegaram a opinião deles, todo tudo que eles deram ali de informação técnica e científica e jogar tudo no lixo e fizeram do jeito que quiseram. E não é à toa que eu venho falando tanto aqui para vocês para apoiar o PL 3723, é um projeto de lei, que pode resguardar ali os calibres modernos, porque a humanidade ela sempre foi evoluindo e mudando os seus calibres. 380 CPU hoje, quase ninguém mais fabrica. A gente vai encontrar, por exemplo, em 1911, ah, o pessoal pergunta muito do Coldre, é da Sabre Coldres, viu galera, é de Kaidex, é excelente, mas a gente encontra hoje alguns 1911 em Bell, em 380, tem algumas Glocks, tem algumas Tauros, mas não tem muita opção, e elas para esporte elas não são interessantes, muitas delas não, as 1911 já são legais. Mas outras ali, tem muito que ser trabalhado nela para ela ficar realmente competitiva, e fora que o calibre 380, não é um calibre interessante, porque lá fora não tem, não tem competição de 380, é 9mm. Se você tiver os requisitos para se ter equipamentos de forma legal, corra atrás, não deixa para depois. Não desistam, espero que tenham entendido aqui, é confuso assim, não fique pensando que você não está entendendo, mas é porque está confuso mesmo, infelizmente, essa é a realidade hoje, e assim que tiver mais novidades, eu trago aqui para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham tirado suas dúvidas, não se esquece de deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos, e até a próxima.